E cá estamos nós com a primeira série de TV oficial realmente conectada ao universo cinematográfico da Marvel que estreia na Disney+. O hype está gigantesco, existem estudos dizendo que WandaVision vai ser ainda mais popular para o Disney+, do que foi em Mandaloriano, mas será que a série vai responder a esse hype ou será mais uma jogada fácil da Marvel só para agradar os fãs? Ou será que os fanboys estão tão na seca de filmes de super-heróis que qualquer coisa que aparecer da Marvel vai ser a melhor série de super-heróis de todos os tempos da última semana? Os dois primeiros episódios de WandaVision foram lançados e por enquanto eu não vi nada assim tão especial que justifique o hype. Acompanhamos as aventuras de Wanda, a feiticeira Escarlate e o Visão, que morreu em Guerra Infinita, nos subúrbios de uma série de televisão em preto e branco, aprontando altas confusões enquanto dois ou três mistérios são revelados lentamente durante os episódios. E quando eu digo lentamente, é lentamente mesmo, é para segurar o máximo possível o espectador vendo nada e fazer a história render. E isso serve para segurar a atenção dos fãs, para que eles tentem imaginar o que está acontecendo. E eu acho que todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo, mas vamos esperar mais episódios para ver se a série vai jogar no seguro ou vai surpreender em alguma coisa. O lance de colocar um personagem numa série de televisão com claque quando está desligado do mundo não é exatamente uma jogada genial. Mr. Robot fez isso na segunda temporada e My Name is Earl fez isso em 2007. E em ambas as séries os personagens estavam em coma. A melhor coisa até agora é a química e a qualidade dos atores principais para entrarem na brincadeira. O arco do relacionamento entre o Visão e a Feiticeira Escarlate nos filmes foi nitidamente acelerado e não deu tempo do Paul Bettany e Elizabeth Olsen mostrarem as suas habilidades, já que no universo cinematográfico da Marvel eles estavam longe de serem os protagonistas. Se eu não estiver falando muita bobagem, eu acho que mesmo se somarmos o tempo de tela dos dois nos filmes que eles participaram não dá o tempo de tela que eles já tiveram na minissérie. Mas isso não impede que os dois primeiros episódios pareçam uma piada repetida, contam a mesma coisa duas vezes e não acrescentam nada ao mistério principal. E pelo que eu entendi, o terceiro episódio vai ser a mesma coisa. Ou seja, WandaVision foi criada para enrolar e vamos ter que esperar um pouco mais até que a ação realmente comece e a espera se pague. Outro problema é que ninguém é obrigado a ter assistido Guerra Infinita para saber que o Visão morreu, mas a Marvel não está preocupada com isso. De qualquer maneira, WandaVision é uma minissérie bonita, com uma bela produção e boas atuações, que já nasceu com sucesso garantido. Não importa se ela não entregar nada nos próximos episódios, o importante é apenas a sua existência, que vai matar a sede dos fanboys por conteúdo de super-heróis. Sem dúvida, WandaVision é a melhor série de super-herói de todos os tempos da última semana. Agora você pode deixar o seu comentário me xingando, dizendo que eu não entendo nada de séries, que eu sou hater da Marvel, que eu sou decenalta e aproveita e responde uma pergunta nos comentários. Qual é a melhor série de super-heróis de todos os tempos e por que a primeira temporada de Demolidor? Se inscreve aí e se torna membro do Clube dos Rabugentos. Isso vai fazer com que você veja a cultura pop com seus próprios olhos. E até a próxima. Obrigado.